Olá amigos, vamos falar aqui hoje de três pontos diferentes. Primeiro, vamos colocar aqui um artigo aqui do Codex que trata sobre empate. Você está jogando e aí você olha o tempo do seu adversário e fala, ah, vou derrubar o relógio dele, vou ganhar o tempo dele. Isso aí não é muito, é ético, toma cuidado porque veja bem aí o item aí do Codex. Se você, por exemplo, for contar 20 lances, você jogar, 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 jogar e faz 18, 19, aí você muda uma pedra para zerar. E aí você começa de novo, fica claro que você está fazendo um antijogo, fica claro que você está querendo ganhar no relógio. O árbitro pode te dar uma punição e naturalmente o árbitro pode dar dois minutos, voltar dois minutos no relógio do teu adversário e você não vai adiantar nada em querer ganhar no tempo. Tentar ganhar no tempo é antiético, não faça isso que você pode até sofrer uma punição. E outra coisa, então eu vou abordar um final aqui que acontece aí de vez em quando e o pessoal tem dúvidas. Vamos aqui tirar o nosso plematique e vamos falar aqui nesse tabuleiro. Porque aí eu já aproveito e falo para vocês do segundo item que é essas peças, peças passarote que foram lançadas. Toda vez que alguém lança uma peça de damas de boa qualidade, eu sempre faço um elogio, eu indico. Essas peças são lindas, essas peças passarote são muito bonitas, realmente excelente qualidade aqui nas peças passarote. Então eu vou utilizar aqui a peça passarote para abordar aqui o final aí do empate, né? Essa posição aqui, vamos colocar aqui a posição. Temos aqui duas damas e duas pedras contra uma dama e uma pedra e uma dama, tá? Então vamos colocar aqui, lindas peças passarote, hein? Vou colocar aqui também. Agora vamos lá. Veja bem, esse final aqui, se a dama estiver lá, lógico, né? Vai se capturar aqui. Então a dama fica por aqui para evitar isso. Se vier para cá, está indo para lá, né? Mas veja bem, se aquela peça estiver em G1, aí fica fácil de ganhar. Basta você jogar a dama aqui, ameaçou aqui, ele vai ficar do lado de lá e agora você joga ali. Agora você está ameaçando aqui e se vier para cá, você está ameaçando aqui. Então a dama não pode mais ficar no carreirão. Após ela não poder mais ficar no carreirão e tiver que sair, aí basta você dominar o carreirão, coroar essa dama e aí o ganho fica muito fácil. Então, aí nesse caso, depois de coroada a dama, basta, vamos pegar aqui uma peça, mais uma pecinha passarote. E essa posição final aqui, ó, essa posição final, acabou o jogo, né? Não tem o que fazer. Onde você puser a dama, você vai capturar. Basta para as três damas aqui. Então, vejam bem, vamos voltar aqui. O problema é se essa pedra não está lá. Então, o detalhe é quando essa peça saiu daqui, ela está aqui, ó. Então vamos supor que ela está ali, ali e aqui. Então jogou, né? Não pode, por causa desse. Já fica lá. Jogou. Agora, não pode ir lá porque dá aqui, não pode ir aqui porque dá aqui, tem que jogar aqui. Aqui é o que você precisa entender. Quando está aqui ou está ali. Se vier já aqui, aí perdeu. Acabou. Essa é a posição de ganho. Porque se jogar, dá aqui. Se for lá, dá lá. E se vier para cá, dá aqui. Aí tem que abandonar o carreirão. Aí vai passar essa e perdeu o jogo. Então, ele quando está aqui, não pode jogar aqui. Então ele joga aqui. Agora, você vai ganhar um tempo aqui. Você vai inverter essa posição. Você vai fazer a posição ficar com o lance preto e não branco. Então você vai dar um tempo, tipo, aqui ou aqui. Então ele não pode ir lá. Não pode ir aqui. Porque se vier aqui, você já faz aqui e acabou. Caiu na posição de ganho. Então ele tem que vir aqui. Porque agora não está podendo aqui porque come lá, né? Então agora você dá um tempo lá. Porque agora ele tem que escolher. Se ele jogar aqui, caiu na nossa posição. Se ele jogar aqui, aí você joga lá. Esse é o tempo. Aí, ó. Inverteu, ó. Ele agora não pode ir lá que dá aqui, não pode ir lá que dá aqui. Tem que jogar aqui. E aí você joga aqui. Ele não pode ir aqui que dá aqui. Não pode ir lá que dá aqui. Não pode ir aqui que dá aqui. Então agora ele é obrigado a sair do carreirão e você passa essa e vai ganhar o jogo. Então, não é tão simples. Você tem que ficar ganhando esses tempos para inverter aquela posição. É bom saber, é bom entender. Afinal, é a parte, assim, no meu modo de ver, é uma das mais complexas do jogo. Porque é muito detalhe, é bem coisinhas, assim, sutis que você tem que entender para poder ganhar o jogo. Então, esse final acontece muito nas partidas por aí. É bom treinar, é bom ter o na mente para quando acontecer você ganhar. Afinal, você está com uma posição totalmente ganha que não vai empatar uma posição totalmente ganha como essa, né?